Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo, mais uma dica, hoje Gol, ano 2013 pessoal, defeito, motor de arranque, vamos lá para dentro, só para a gente mostrar aí o defeito, vamos lá, a chave já está na ignição, carro no ponto morto, vamos virar na chave, vamos tentar na partida, vamos embora, aquele famoso Tec pessoal, está aí ó, carracinho de painel, só que porém na hora da partida, né, ele faz aí aquele barulhinho aí característico, pessoal, igual eu disse, o cliente me perguntou o que poderia ser, geralmente pessoal, esse tipo de defeito, esse tipo de barulho, normalmente é o porta-escova, mas foi igual eu expliquei para o cliente, só na hora mesmo que a gente desmontar, para a gente observar aí qual a pecinha que está com defeito, vamos embora lá para a gente retirar esse motor de arranque, motor de arranque, localização dele é bem aqui ó, encaixado na caixa, e o primeiro passo aqui vai ser desligar a bateria, só pessoal, que eu vou retirar minha bateria por completo, tá, e vou soltar essa pecinha aqui também, liberar algumas pecinhas aqui para a gente ter espaço, retiramos a bateria, já está fora do local, e agora para a gente liberar mais espaço, vou retirar essa caixa aqui do filtro do ar, tem uma trava, soltei aqui dois parafusos Phillips do lado, vamos puxar, colocar para esse lado, esse lado, essa caixa aqui ó, do próprio filtro, né, que fica aí o filtro do ar, temos aqui ó, desse lado ele é encaixado, e temos um outro parafuso aqui nesse cantinho, que tem que ser solto também, o meu já está solto, vou colocar para puxar aqui para o outro lado, agora vamos retirar, tá, esse suporte aqui da bateria, o porquê? para a gente retirar esse arranque, é simples, ele é dois parafusos, porém o parafuso aqui de cima, se eu não retirar uma peça aqui ó, que vai aí da marcha do carro, essa peça atrapalha esse parafuso sair do lugar, né, impedindo aí de retirar o motor de arranque, mas vamos embora, vou retirar isso, esse suporte, e a gente mostra aí com detalhe, retirei o suporte da bateria, já dá para a gente agora visualizar direitinho o motor de arranque, e vou lá para um detalhe, seria esse parafuso pessoal, que prende o motor de arranque, dá para a gente observar, temos aqui uma porquinha 13, ele prende pessoal, o fio negativo, seria um aterramento, tá, então na hora de montar, não se esquecer de colocar esse fio grosso, a hora que eu soltar, eu vou te mostrar ele com detalhe, seria um a 13, prender nesse negativo, e logo atrás, temos aí um outro parafuso, vamos lá agora para o detalhe importante, que seria essa peça da marcha, o que acontece, quando eu soltar ali, aquele parafuso, quando a gente tenta retirar esse parafuso, a gente observa que ele pega nessa peça, naturalmente se você forçar, e colocando força aí, você costuma até soltar, mas porém correndo risco de partir alguma coisa, coisa, então para evitar esse tipo de coisa, vou colocar o carro lá, o carro está no neutro, correto? Vamos colocar essa peça aqui, totalmente para cá, para esse lado, e vamos observar aqui essa porquinha, vou utilizar aqui a minha ferramenta com a catraca, e literalmente vou soltar essa porca, assim eu vou conseguir deslocar essa peça para cima, e conseguir fazer o parafuso passar, correto? Vamos lá, mas primeiro aqui, eu vou, o primeiro passo, eu vou soltar, acabar de soltar aqui o chicote elétrico, do motor de arranque, aquela porquinha, tirar o aterramento, e a gente aponta aí os dois parafusos, já soltei o chicote elétrico do motor de arranque, retirei a tomadinha, o 30 ali, e agora temos aqui, no detalhe, é esse fio grosso, que eu disse pessoal, que é preso aí por uma 13, soltei, tá? E não se esquecer de ligar isso depois na hora de montar o carro, porque o 13 aqui é só para segurar esse fio, agora dá para a gente observar, temos a porca lá, a gente vai utilizar agora uma 19, 19, tá? Agora sim, tá? Vamos colocar aqui no detalhe, agora sim, ó, vou lá e vou soltar, tá? Esse parafuso aqui, ó, que prende aí o próprio motor de arranque, vamos lá, vamos tentar ser rápido aqui, para a gente mostrar aqui o que acontece, que seria aí o problema, que eu falo que ele pega aqui nessa peça da marcha, vamos lá acelerar, isso, soltando, parafuso longo, tá vendo? Bora, mas vai dar certo, pessoal, e só lembrar, tá? Se toda semana três vídeos, três dicas, se quiser acompanhar, é só clicar aí no botão de se inscreva, tá lá, o que aconteceu, ó, ó, pegou aqui nessa peça, tá? Dessa forma, então para poder resolver aí esse problema, puxa essa pecinha para cá, ó, nesse canto, opa, deixa eu só empurrar aqui, esse parafuso um pouquinho para dentro, isso, opa, vamos lá, vamos lá, vou só encaixar ele aqui um pouquinho, prontinho, agora sim, venho agora e vou soltar, tá? Essa porca 13, que está bem aqui nesse local, vamos lá, vou utilizar a catraca soltar, e eu mostro aí na hora da gente retirar essa peça, né? Porca solta, dá para, ó, retiramos, vou retirar ela por completo, prontinho, deixa eu ver, já acho que já soltou, né? Exato, ó, tiramos a porca, vou colocar ela aqui para o lado para a gente não perder, agora eu vou vir aqui nessa peça e vou fazer simplesmente isso, ó, só vou deslocando, tá? Dá para observar, ó, vai subindo devagarinho, prontinho, soltou, tá? Já temos aí, ó, peça mexendo, agora vou vir aqui nessa porca, tá? Eu encaixei ela um pouquinho ali, vou acabar de soltar ela, já vai dar para a gente observar que ela vai passar aí facilmente, tá? E na hora de montar essa peça, pessoal, só fica no detalhe, você vai colocar aqui, ó, na mesma posição que estava, tá? Vai encaixar ela no local e apertar aí a porca. Prontinho, acabei de liberar lá o parafuso, só a gente puxar, dá para a gente ver no detalhe, agora sai aí com facilidade, tá aqui, tá? Esse parafuso que prende aí o arranque na parte de cima, e agora o outro detalhe seria o quê? Agora essa parte de cima aqui já está resolvida, agora a gente vai aqui para baixo, tá? Que temos aí um outro parafuso que prende aí o motor de arranque. Agora eu vou ter que levantar o carro um pouquinho e a gente mostra aí com detalhe. Levantamos o carro um pouquinho para a gente entrar lá para baixo, para a gente mostrar aí os últimos detalhes, para poder retirar esse motor de arranque. Vamos lá? Aqui seria a mesma forma, pessoal. Vamos ter aqui, ó, uma chapa, certo? Essa chapa aqui, ó, que seria onde é essas tomadinhas que ficaria encaixada aí. Se a gente observar o carro aí originalzinho, aqui do cliente já está toda solta. Inclusive, depois, na hora de montar, vou tentar encaixar para ele. Temos aqui, ó, vamos lá no detalhe, temos essa chapa. E prendendo essa chapa, está lá naquele parafuso lá do arranque, tá? É uma 13 também. Eu vou soltar aqui essa tomadinha aqui, ó, do interruptor de ré. Vou ali, vou retirar aquela 13, solto essa chapa. Aí sim, né, vou lá com aquela chave 19 e libero aí o último parafuso. Prontinho, retirei aquela chapa que eu disse, aliverei a 13. Já tivemos aqui, ó, acesso ao parafuso, que é um 19. Utilizei uma chave 19. Soltei, ó, já está totalmente solto o meu parafuso. E agora sim, né, esse aqui seria aí o último parafuso que prende o motor de arranque. E essa chapinha, pessoal, me deu um pouquinho de trabalho. Tá na hora de soltar, que ela vai parafusada aqui também, ó. Tive que soltar esse parafusinho, ele deu um pouquinho de trabalho. Mas nada que com muita paciência aí não resolva. Tive que colocar, pessoal, esse aqui em cima por causa da luz do sol. E agora sim, de fato, vamos lá pra gente, né, concluir que seria o quê? Motor de arranque já está aqui, ó, solto totalmente. Só vim agora puxar, né, e a gente já consegue retirar aí esse motor de arranque. Vamos lá com jeitinho e prontinho, né? Tá aí o motor de arranque, pessoal. Mostramos aí todos os detalhes. E vamos aproveitar esse vídeo. Vou levar esse motor de arranque ali na bancada. Igual eu mostrei aí o defeito dele no começo do vídeo. Vamos lá, né, só pra gente mostrar aí, pra observar se é o porta-escova ou não. Vou pegar ele agora, vou colocar na bancada. Desmonto essa parte, só pra gente observar aí se é o porta-escova. De fato, pessoal, o porta-escova aí, ó, acabou. Motorzinho de arranque já foi lá na bancada, já conferi, tá? Vamos mostrar aqui no detalhe, ó, essa escovinha aqui, pessoal, já foi pro limite dela, tá? No entanto, o chicotinho dela aqui, ó, já encosta, né, fazendo aí esse porta-escova perder contato aí com o induzido. E também é porta-escova também desse tamanzinho aqui, já até a própria mola aqui já perde força também, fazendo aí esse tipo de defeito. Pessoal, então foi isso, tá? Nesse vídeo aí, a gente mostrou aí como retirar aí o motor de arranque do Gol. Ele é ano 2013, né? E sempre tá lembrando, toda semana, três vídeos, três dicas. Se quiser acompanhar, vai aí no botão de se inscreva, pessoal. Vale a pena sempre tá lembrando. Ah, e o joinha também, ó, ajuda muito. Se puder, deixa aí o joinha. Pessoal, então foi isso. Essa foi a dica, tá? E pra semana a gente tá de volta. Valeu, galera! E até o próximo vídeo!